Tá procurando games e informática por um ótimo preço? É na loja Nova Era? Existe um fenômeno bastante curioso no mundo dos games que são os jogos cult. Você já ouviu falar deles? Olha só, vocês sabem que tem alguns jogos que são lançados que são um verdadeiro evento. Tipo os games da Rockstar, jogos esses que quando lançado faz um barulho gigantesco e todo mundo só fala naquilo. E muitos desses jogos acabam perdendo o hype depois, ao longo dos anos, alguns acabam até sendo meio esquecidos. Existem muitos jogos e novos jogos vão sendo lançados, isso é perfeitamente normal. Mas em uma infinidade de lançamentos de jogos que acontecem a cada ano, também tem os jogos que vão mal nas vendas, que não conseguem uma boa performance comercial. Às vezes o jogo é simplesmente ruim, mas às vezes o jogo é bom e a publisher não investiu dinheiro em marketing. Às vezes o jogo simplesmente não foi compreendido pelo público. Às vezes o jogo era tão à frente do tempo que ele foi lançado em uma época onde as pessoas não conseguiram compreender esse jogo. Mas tem um fenômeno muito curioso que acontece com alguns jogos que fracassam nas vendas ou até tem algum sucesso no início. Por algum motivo, ao longo do tempo, o jogo começa a ganhar uma atenção das pessoas. Ele começa lentamente a ser falado em fóruns na internet. Alguma característica especial daquele jogo chama a atenção das pessoas. As pessoas começam a recomendar o jogo uma pra outra, começam a falar sobre o game, algo totalmente inesperado. Isso vai se intensificando ao ponto que começa a se formar uma espécie de comunidade apaixonada pelo game que não foi reconhecido no começo. O jogo começa a ter um reconhecimento, às vezes muitos anos depois do lançamento, por causa de alguma característica muito legal que as pessoas não perceberam na época que ele foi lançado. E é bastante curioso, porque às vezes acontece até das análises do jogo do lançamento terem considerado o jogo ruim, mas ele acaba tendo algum detalhe que as pessoas descobrem muitos anos depois. Um jogo incompreendido. Esses são os famosos jogos cult. Jogos que, como o próprio nome diz, são jogos cultuados. Obviamente que não precisa fracassar no lançamento para se tornar um jogo cult, mas a maioria dos jogos que se tornam cult fracassam comercialmente ou nas críticas. Isso não é um fenômeno exclusivo dos jogos, obviamente. Na verdade é um conceito que, se eu não me engano, vem dos filmes. Muitos filmes se tornam conceituados ao longo do tempo e acabam ganhando o status de cult. Eu tenho a teoria que, no caso dos videogames, esse fenômeno acontece por uma razão simples. Que, quando um jogo tem algo especial que cativa algumas pessoas, essas pessoas começam a discutir o assunto na internet e o jogo ganha um monte de fãs. Um caso muito clássico de jogo cult é o jogo Deadly Premonition. É um game que não teve um bom lançamento. As críticas consideravam o game extremamente mediano e pegavam pesado na parte gráfica. Que o gráfico do jogo era muito ruim, absurdamente datado. Nas análises haviam até comparações com os jogos do Playstation 2, mesmo o jogo sendo da geração do Playstation 3. E a verdade é que o jogo realmente tem gráficos abaixo da expectativa. O jogo tem muitos problemas. A versão de PC tem um monte de problemas com crashes, frame rate. Ele não é um jogo muito estável para você jogar, mesmo sendo extremamente leve. Mas mesmo com esses problemas, um tempo depois do lançamento, o público do jogo começou a crescer e as coisas foram evoluindo. O jogo foi sendo recomendado por pessoas que gostaram muito da estética do game e logo uma comunidade se formou ao redor do jogo. Mesmo com esses problemas, as pessoas gostavam de muitos aspectos do game. Da história, do protagonista, da forma como a história era contada, da influência da série Twin Peaks. Que pra muita gente é um dos jogos que mais conseguiu transmitir a vibe da série em um jogo de videogame. E a real é que o gameplay do jogo, por mais que também tivesse muitos problemas, tem uma estrutura muito diferente e interessante. Que dá um ar não apenas de mistério pro jogo, mas o jogo tem uma história contada de uma forma que instiga o jogador a continuar. E é um daqueles jogos que, mesmo com os problemas, tem muitos pontos fortes. Eu acho que o estopim desse jogo é com certeza o ar misterioso e desconhecido de terror. É um jogo que não preenche as caixinhas do que nós entendemos como um bom jogo, como ótimos gráficos, uma excelente jogabilidade, estabilidade, bom frame rate. Mas ele se destaca de formas totalmente diferentes. O jogo acabou se tornando um jogo favorito de muitas pessoas e se tornou um grande clássico cult dos videogames. Muito louco, né? Um outro jogo que também é considerado um grande clássico cult é o jogo Ico. Esse foi um jogo que teve uma grande aclamação da crítica. Foi um jogo que pegou notas altas nas análises, mas foi um fracasso comercial. É um jogo que foi ganhando uma comunidade ao redor dele ao longo dos anos, não apenas de jogadores, mas também de desenvolvedores de jogos. Muitos criadores de jogos citam o Ico como uma grande influência para suas obras, principalmente no cenário de jogos independentes. E ele é considerado por muitas pessoas um dos jogos mais influentes da indústria dos videogames. O próprio Miyazaki do Dark Souls cita em entrevistas que o Ico não apenas é uma grande referência para ele, mas foi um dos motivos pelo qual ele quis entrar no mercado de desenvolvimento de jogos. Ico é, de certa forma, um jogo extremamente diferente para a época. Uma tentativa de ser um jogo diferenciado, talvez até conceitual. E é um jogo que ainda nos dias de hoje é muito diferentão. É um jogo que quebra totalmente a sua expectativa de como que é um jogo. Eu confesso para vocês que Ico é um jogo que não me prendeu muito. Eu joguei um pouco na época, mas eu nunca tive muita vontade de terminar ele. Nunca tive vontade de avançar. Talvez eu joguei ele no tempo errado, eu pretendo dar outras chances para ele no futuro, mas o meu lance é que eu gosto do Shadow of the Colossus mesmo. Mas um dia eu dou uma chance para ele e tal. Earthbound é um caso de jogo cult muito curioso, porque é o seguinte. É um jogo que teve uma boa performance comercial, vendeu muito bem do lançamento, teve boas críticas e se tornou um jogo cult. É um dos jogos mais clássicos quando a gente fala em jogos cultuados. Earthbound é um RPG que tem muitas características diferentonas e únicas, que fazem ele se diferenciar de jogos RPG, principalmente dos que eram lançados naquela época. Earthbound é o segundo jogo de uma série de jogos chamada Mother e é um jogo que simplesmente tem uma fanbase apaixonada na internet. Os fãs criam sites para esse jogo. Existem artes homenageando o jogo para tudo quanto é lado. Cosplays são feitos até os dias de hoje. É um jogo com uma das comunidades cult mais fortes. Inclusive, os fãs perturbam bastante a Nintendo para que o jogo tenha continuações, tenha portes, para que o jogo tenha inclusive um remake, para que a Nintendo mexa nessa franquia. E a grande verdade é que a Nintendo aparentemente não escuta muito os fãs nessa parte aqui. Ao ponto que o jogo Mother 3, que é o terceiro jogo da série, é um jogo exclusivo do Game Boy Advance e sequer foi localizado para inglês. Só ficou no Japão. Os fãs criaram uma tradução em inglês não oficial para o jogo. E justamente pelo jogo ter esse aspecto de clássico cult, o cartucho do Super Nintendo é absurdamente procurado. O que torna esse um dos jogos mais caros e raros do Super Nintendo. Não é fácil conseguir uma cópia desse jogo. Até uns 10 anos atrás, era um jogo difícil de você conseguir jogar ele de forma oficial. Você jogava ele nos emuladores e tal. Uma versão completa de Earthbound, o famoso CIB, é extremamente caro, com preço médio de 2 mil dólares. É um absurdo, o bagulho é doido. Another World, esse é um jogo bem curioso também, que eu cheguei a zerar uns anos atrás. E eu acabei indo atrás desse jogo, porque ele é um game que influenciou muito o jogo Limbo Inside, dois jogos que eu particularmente gosto bastante. E é um jogo que influenciou muitos outros jogos indie por aí. Another World foi um jogo que impressionou na época por usar gráficos vetoriais em 2D, em vez de sprites, o que foi muito diferente para a época, e que utilizavam também menos processamento gráfico. Ele é um jogo diferente para a época, que teve ideias diferentes tanto de gameplay, quanto de história e até os gráficos desse jogo é diferentão. O que torna ele, de certa forma, um jogo meio revolucionário, quando a gente fala de jogos 2D. Another World é um jogo que é meio inacessível, com puzzles totalmente contra-intuitivos, mas muita gente cita que, inclusive, essas são as características que fazem dele um jogo especial. Também é um jogo considerado um clássico cult. Há um tempo atrás, eu citei esse jogo aqui no canal, que é o Mizurna Falls. Esse é um jogo que foi lançado somente no Japão nos anos 90, e nunca saiu para o Ocidente. É um jogo que ficou preso lá no PlayStation 1. Muitos anos depois, as pessoas foram descobrindo a existência desse game na internet, e ele começou a ser comentado por muitas pessoas. Mas o que chamava atenção, além da influência da série Twin Peaks, é que o jogo tinha alguns aspectos meio à frente do tempo, além de ter gráficos muito charmosos para o PlayStation 1. O próprio lance de você poder pegar um carro num mundo aberto, era uma coisa meio diferente para os anos 90. Apesar de hoje ser bastante padrão. O grande problema é que, apesar do jogo ter boas características, ele era um jogo muito quebrado, cheio de problemas, tão quebrado que zerar esse jogo no emulador sem save state é extremamente arriscado. É um jogo que quebra muito facilmente, é um jogo muito instável. E também é um jogo meio inacessível. Bom, era até mais inacessível até uns anos atrás, mas mesmo isso não impediu que o jogo fosse bastante discutido na internet e se tornasse ao longo dos anos um grande clássico cult. E em 2021, aconteceu uma coisa meio inesperada. O game finalmente recebeu uma tradução para inglês depois de anos e um trabalho de alguns modders aí. Jogo esse que ficou sem localização para o ocidente por muitos anos e muitas pessoas jogavam a versão em japonês sem entender uma palavra do que acontecia no game. O que é um negócio surreal. Eu cheguei a testar o começo desse jogo, joguei ali um pouco e tal, e ele realmente tem muitos elementos muito interessantes. É um game que é considerado um clássico cult. Muito louco. Beyond Good and Evil é um jogo da Ubisoft que também ganhou o aspecto de jogo cult. Ele foi um game que fracassou comercialmente na época, que foi lançado, mas foi relativamente elogiado pela crítica. E assim como vários jogos citados nessa lista, também foi um jogo bastante diferenciado, que foi ganhando uma certa notoriedade ao longo dos anos. O jogo, inclusive, teve uma continuação anunciada lá em 2008, continuação que simplesmente nunca mais teve novidades. O jogo sumiu. Os fãs então começaram a pedir para a Ubisoft voltar ao desenvolvimento desse jogo, a continuação voltou, a Ubisoft anunciou que estava desenvolvendo o jogo, e depois o jogo sumiu de novo. E dessa vez ele sumiu e também ninguém sabe se ele vai sair um dia, se ele vai acontecer um dia. A continuação dele é uma continuação que fica sumindo e indo. Mas o jogo original é considerado um clássico cult. Outro jogo que é considerado um clássico cult é o jogo Spec Ops The Line. Esse game foi lançado em 2012, e é um recomeço para a série de jogos chamada Spec Ops. Esse game recebeu análises bastante positivas na época, mas ele acabou não vendendo bem. É um jogo que foi mal comercialmente, mas assim como os outros jogos dessa lista, ele foi ganhando um monte de fãs ao longo dos anos, que discutiam a história do jogo, os aspectos do jogo, a gameplay, as pessoas recomendando um jogo para o outro, ao ponto que ele é considerado uma joia perdida daquela geração de consoles. Um jogo bastante subestimado. Eu ouço muitos elogios em relação a esse game, quase todo mundo que jogou recomenda muito. O motivo que faz Spec Ops The Line ser um jogo bastante discutido é por causa da história do game, que é considerada muito boa, e inclusive os fãs pedem muito uma sequência desse game, pela qualidade que ele entregou na época. Mas não existe nenhum sinal de sequência, inclusive o jogo foi removido da Steam esse ano, e a publicadora alegou falta de renovação das licenças do jogo, que elas expiraram e não pode mais ser comercializado. O que quer dizer que eles não têm tanto interesse assim no jogo hoje em dia, e o jogo provavelmente não ganhará uma sequência, pelo menos não tão cedo, né? Mas pode surpreender a galera. Outro jogo que é considerado um clássico cult é o jogo Psychonauts, e ao contrário de vários outros jogos dessa lista, ele ganhou uma continuação depois de muitos pedidos da comunidade. Mas antes dessa continuação, ele também ganhou o aspecto de cult. Aliás, é engraçado porque o fato dele ser cult foi o que fez ele ganhar uma continuação e tal. O jogo é do gênero plataforma, e é um game todo de infernão, com personagens totalmente diferentes, e justamente essa característica dele chamou a atenção de muitas pessoas. Além, é claro, da história e da gameplay do jogo, que é bastante sombria e tal. Esse game foi bastante discutido na internet e tal. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, galera, deixa o like aí. Se você curtiu esse vídeo, eu vou deixar vídeos no mesmo estilo desse daqui, aí na tela final, que também são vídeos muito foda. É isso então, galera. Muito obrigado, sucesso, abraço e até mais.